Estamos aí hoje, 14 de julho de 2021, aqui entre Itabaiana e Juripiranga. Está aí as condições aqui dessa rodovia estadual, né? É uma verdadeira tábua de pirulito, né? São verdadeiras crateras aqui que podem ocasionar acidentes graves, né? Infelizmente, essas são as condições das estradas da Paraíba, né? As verdadeiras rodovias sonrisal, né? Aí, olha só, a buraqueira que está essa rodovia. Meu amigo, isso aqui é grave, viu?